O mais difícil do que se adaptar a essa palavra infantil é calcular o tamanho dos prejuízos que ela colocou. E como os passageiros não esperavam só pelo ônibus. Desde 1 da tarde, o dia, as pessoas ficaram ao lado. Uma boa tarde, por favor. E você responde? Me dizia, eu respondi. Eu não me senti um pouco ou muito perdido. Eu que não sei andar aqui, não se terei. É mais difícil encontrar um caminho para aquilo que precisava chegar. Eu dei meia-noite para entregar esse trabalho e eu saí em 11 horas e saí. Eu decidi enviar para ela, para ela poder enviar para o professor o trabalho. Hoje, a sociedade, ela diga em torno a fazer isso. A palavra do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, teve um grande impacto que eu não sei. E os outros meios são os mais malhados tipos de negócios. Na companhia, os profissionais, os trabalhadores de casa, a comunicação ficou comunicada. Consumos, serviços e os tribunais de justiça tiveram dificuldade de confirmar os juntamentos. Como falar de autônomos e pequenas empresas, que ficaram fora do ar com as três redes sociais. Tem que estar o menino produto, o argumento, e o que está fazendo com eles, né? Um motoboy que deveu entrega, passou o WhatsApp, estacionado. Eu trabalho com uma empresa que não entrega pelo WhatsApp. Ele só tem esse sistema. A entrega feita, a gente recebe. Ou se não quiser, a entrega feita, não tem o retorno. Onde vai? Pelo menos 175 mil instalantes, a maior parte em São Paulo, usam o aplicativo para vender. Existiram em caixa a indisponibilidade da rede. Segundo, então, o saldo do almoço. Refeições à espera dos pedidos que não chegaram pelo WhatsApp. A campanha não teria o que terá os clients. Com os clientes, não tem o que terá os atajados. Mas a gente o treinou o que quer que você tenha concorri de conhecimento. O problema começou quando faltavam 15 minutos para o meio-dia na Costa Leste dos Estados Unidos, 15 a 1h, no horário de Brasília. Em poucos minutos, um sistema de queixas de usuários sobre serviços na internet recebeu mais de 15 mil informações relacionadas ao Facebook, ao Instagram e ao WhatsApp. A empresa usou outra rede social para reconhecer a introdução. No Google, o Facebook postou. Estamos cientes que algumas pessoas estão tendo dificuldades para acessar nossos produtos. Estamos trabalhando para que as pessoas voltem ao normal o mais rapidamente possível, impedindo o que o público é muito abundante. Com cenários que tentavam entrar na série do Facebook para consultar o defeito, nunca nos seguiam porque os marchais de acesso não funcionavam. A primeira coisa que tenha sido uma falha no sistema de notas de números, conhecido pela fina do INS em inglês. O DMS, 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 o DMS. A coisa do defeito foi causada por uma falha interna do Facebook, com muito ação de regras. O domínio usado pelo Facebook para traduzir o nome do som para a recompensa de um número de computadores, está insensível. Não é a primeira vez que o texto público fica tanto tempo fora do ar. Em 2009 foram 24 horas de responsabilidade, mas com o trabalho da morte, por causa da pandemia, e um aumento no número de computadores, o DMS está acontecendo muito mais porque há muitos números. E aí Aconteceu horas depois de armitido ao gerente de produtos, acusaram a empresa de priorizar o lucro e provocar as influências do usuário. E aí, graças a algo, ele percebeu que não devia postagens de treinamento ou que estimulou a agressão política e que elas não deviam ouvir usuários de...